E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é LORJOTC e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vou abrir 4 caixas no H11E1. Duas serão no H11E1 2016, essa caixa aqui. E vou abrir uma nessa aqui que não tem nome, que tá com erro. E uma infernal. Tá bom, vamos começar pela caixa infernal. De cara que venha uma skin de arma, é só o que eu quero, uma skin de arma. Ih, tem mais uma caixa aqui, essa daqui eu devo ter ganhado. Vamos abrir logo a infernal. Vai, 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 vai. Ih, tá sem som o jogo. A roupa do Pig, né? Da máscara de porra, se não me engano. Vamos abrir logo essa aqui. Vai, vai. Ah, mano, mentira. Travou. Tá aqui, pai. Gente, agora item. Tá bom, vai. Ué, será que eu ganhei duas caixas? Vai, tu vamos abrir. Bota, af, velho. Tudo que eu não queria, na moral mesmo. Tá, agora vamos dar essa aqui do erro. Eu não sei o nome dessa caixa, mas, na moral, tem uma R15 nela que adoraria pegar, velho. Na moral mesmo. Af, velho. Outra bota. Ué, por que esse troço manda roupa? Eu caguei pra roupa. Eu quero arma de skin, leque. Tá, vamos abrir logo essa daqui. Essa daqui tem mais chance de ganhar arma. Por isso que eu quero escolher duas delas, entendeu? A chance de ganhar arma nela é melhor. Maior. Pegar logo as duas. Tá. Agora vamos abrir. Todas. Porra, paciente bolado. Falar pra tu, gostei do capacete. Ah, uma camisa. Gostei muito não. Ah, velho. Querei uma skin de arma. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou no ferro velho, vou trocar algumas coisas aqui. E vou no ferro velho pra tentar mais uma chance, velho. Calma aí. Tá bom. Estamos aqui no ferro velho, já que segui os 100 scrapes que eu precisava. Agora vamos tentar a sorte. Aqui também tem algumas armas maneiras pra ganhar. E, cara, na moral, eu tenho que ganhar uma. Eu quero pelo menos uma AK ou uma R15. 12 eu não tô nem ligando, na moral. Olha isso aqui. Meu Deus. Aí, queria uma dessas duas. Pode ser. Vou até selecionar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vai, 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 vai. Ah! Meu Deus, velho. É, mas é o que deu, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Em breve trarei mais caixas pra abrir, já é? Então um abraço. Fica com Deus. Fui!